Bom dia, meus queridos e minhas queridas! Tudo bem com vocês aí de quarentena? Eu espero que sim! Bom, pessoal, o ânimo é o mesmo, apesar de estarmos em quarentena, né? Tudo continua igual, graças a Deus! Deus é maravilhoso, tem nos dado saúde, infelizmente, né? E não posso dizer isso de todos, mas hoje eu estou aqui para mostrar para vocês algumas coisas que estão acontecendo aqui no jardim. Pois é! Vocês estão vendo essa samambaia que eu estou fuçando ela aqui, mexendo? Então, pessoal, é, infelizmente, acontece, né? Lagarta, olha aqui, olhem, vocês estão vendo um ataque de lagarta nela? É, isso aí é o preço por termos plantinhas, olhem o sinal, já levantei, vim aqui, já vi o sinal, e o sinal é esse, olha, essas pintinhas aqui no chão, quer dizer, lagartas na área. Olha, eu vou tentar mostrar para vocês, a lagarta, ela deixa precedentes, então, se caso você não sabe, olha, eu vou aumentar aqui, tá? Para que vocês vejam. Por isso que é importante essas amambais estarem em algum lugar que você possa ver o chão, porque aí você vai descobrir, olha, que é essa que eu já tirei. Quem tem gastura de lagarta, fecha os olhos um minuto, então adianta o vídeo. E agora eu descobri mais outra, olha, eu vou tirar elas, não preocupe, eu não vou matá-las, tá? Eu vou jogá-las em frente à minha casa, que é uma área verde, então vou pôr elas lá para elas virarem lindas borboletas. Aqui, pessoal, o vaso já está devidamente limpo. Já limpei, cortei muitas folhas, porque, olha, essas eu deixei porque estão novinhas, mas a maioria das velhas que estavam comidas, eu tirei, o vaso ficou limpo, quase não tem mais folhas. E eu não matei as lagartas, tá? Não se preocupem aí, defensores da natureza, eu as coloquei em frente à minha casa lá. Tem uma área verde, muito mato agora, muito grama, então eu pus elas lá para elas virarem borboletas. E é isso, pelo menos essa parte. E eu estou olhando aqui se tem mais alguma, na minha renda portuguesa acho que não tem. Eu penso que não. Bom, pessoal, então aqui, ó, meu pé de pimenta, carregadinho de pimenta. Sei que não é um assunto que muita gente interessa, mas ele está de encher os olhos. Olha como estão lindas as minhas pimentas. Olhem que coisa mais linda. Ele está enrolado para cá, ó, e olhem, madura. Olhem aqui. Mais pimenta, verde, madura, de todo jeito. Olha, eu adoro esse pé de pimenta. Sabe por que eu estou falando do meu pé de pimenta? Porque vocês acreditam que ele está aqui nessa vasilha de pedreiro trabalhar? Pois é, e vamos estar aqui. Então, pessoal, eu andei fazendo umas pinturas aqui em casa. Eu ganhei um galão, tipo esse galão aqui, ó, estão vendo? De tintas de várias cores. E dentre elas veio amarela, veio tinta óleo, veio marrom, veio outras cores e mais. E eu resolvi pintar tudo aqui em casa, porque eu sempre reaproveito tintas, né? Eu ganho galão. Só que, às vezes, eu não estou sabendo que a tinta... Gente, olha como eu sou amarela. Que a tinta está... Está vencida, né? Então, eu abro a lata, assim, vem aquele gás e aquilo é tóxico, né? Então, é isso que aconteceu comigo. Eu peguei... É, até essa tinta aqui, ó. Essa cor aqui, estão vendo? Então, e ela é grossa, né? Eu diluo ela em um pouco de água raiz, ou tínelo, o que eu tiver. E trabalho, só que eu sou alérgica, né? Eu tenho rinite, né? E esse está maravilhoso. Esse calanque aqui, calancói. Eu ainda aprendi pra calanque e não mudo mais. Agora, vai ser difícil. E esse também está maravilhoso. E aí, eu andei pintando geral, sabe? Tudo aqui em casa, eu andei pintando. Eu pintei, pintei, saí pintando. E ainda não acabei. Tem muita coisa pra pintar. Então, eu pretendo pintar e mostrar pra vocês. Entendeu? Vou mexer com esse coxinho. Não reparem, pessoal, que ele não está bonito. Essa daqui, eu já pintei o galão que eu vou plantar. Essa espécie aqui, que é uma euphorbia trigona rubra. E é euphorbia trigona. Né? As duas. Eu vou mudar ela de vaso. Um vaso amarelo, grande. Vou colocar ela junto com a outra euphorbia trigona. Eu vou colocar também separado. Aí, como eu estava falando da pimenta, aqui atrás da pimenta, eu pintei essa panela. Também de amarelo. Só que essa não foi aquela tinta nasce. Que foi tinta PVA. A base de água. E fiz decoupagem aqui. Uma coisa maravilhosa. Não sei se eu mostrei pra vocês. Eu achei muito lindo. Então, eu plantei muitas espécies misturadas aqui. De calancôs. E é isso. Mas aí, como eu disse, eu andei fazendo uma pintação aqui em casa. E essa prateleira, eu pintei ela. Eu adorei a cor. E ela estava assim. Eu ganhei do meu vizinho. Na verdade, eu comprei na mão dele, né? A força de expressão dizer que ganhou, não ganhou, né? E eu já usava ela há algum tempo, né? Só que eu usava ela sem estar pintada. Aí, eu resolvi pintar ela. Essa idade que ficava na parede também. Eu resolvi pintar e colocar aqui pra ajudar as plantas. E coloquei as plantas de sombras. As que não aguentam uma incidência solar muito forte, né? Porque aqui em cima, um sombrite é 70. Mas só que agora, nessa época do ano, tinha dois. Tinha um de 70 e um de 30 por cima dele. Ou de 40, não sei. Então, ficava 90 aqui, ó. Por causa das minhas folhagens, samambaias, né? Só que agora é uma época de outono. Não vai precisar mais de ficar protegendo. Então, o que é que eu fiz? Eu tirei uma parte do sombrite que ficava ali. E agora só tem uma parte. Eram duas, né? E eu pensei de tirar esse de lá, que tem uma emenda aqui. Bem aqui no meio, tem uma emenda. Mas resolvi deixar por enquanto. Mas se eu ver que as orquídeas estão queimando e elas estão meio amareladas, assim, né? Mas se não amarelar também, elas não florescem. Porque a orquídea precisa de sol, né? Filtrado, mas precisa. E aqui fica as peperômias, né? Fica essa peperômias, né? Então, fica os ripsales, que não gostam muito de sol, né? Incidência solar. Tem esse ripsales. Tem aquele ripsales macarrão lá. Quer dizer, não é bem macarrão, mas é um ripsales. E tem esse outro enorme ripsales aqui. E quando o sol fica muito quente, eles queimam. E tem aqui a minha cianinha. Tem dois vasos dela. Tem esse vaso dessa cianinha. E tem esse outro vaso de cianinha aqui. Todos aqui viviam debaixo, vivem debaixo do sombrite. Inclusive, essa aqui eu tirei as lagartas dela hoje. Como eu sei pra vocês, ela é agora. E mais abaixo ficam as que são mais melindrosas, né? Aí ficam, no caso, ficam as epícias. No caso, tem essa epícia maravilhosa aqui. Que não toma nada, bem filtrado. Tem a barba de Moisés, né? As samambaias, já tem aqui essa jamaica, né? E pronto. Dei pra cá as folhagens que não gostam de incidência solar. Então, eu vou fazendo uma gradativamente. Eu vou separando gradativamente de acordo com a incidência solar. Lá em cima, as que precisam de mais, como as orquídeas. E vou descendo gradativamente. Ali, as que precisam de sol. Filtrado, mas precisam. E aqui já começam as begônias que não pode com sol, né? Mas tomam aqui uma claridade boa. Algumas secam, ficam feias. Nesse folha, como é seco, tem que trocar. Essa daqui, acho que tá arrebentada aqui, ó. Agora que eu vi, ó. E eu tô mostrando. Então, aí no caso, ficam... Você quer algum gato que subiu aqui e quebrou? Nem tinha visto. Então, aí aqui ficam essas espécies que não aguentam nem incidência solar direta. Né? As epícias, como eu disse. Né? No caso, as peperômias. A mini peperômia bibi, que é essa daqui maravilhosa. Né? E também, no caso, fica essa mosaica aqui. Todas essas plantas minhas ficam aqui nesse pedaço. Nesse... Mais ou menos dois por três. Dois por um e meio, né? E vai abrindo, porque é funilado ali, assim. É um e meio, quase dois. E aqui termina com três. Daqui pra cá, as que já precisam mais de sol. Então, as suculentas, né? As eufórbias. Essas plantas já posso... Já não precisa mais de sombrite. E aí, como eu tava falando de um assunto, passei a outro. Como diz, né? O filho da nossa amiga... Da Elisângela. Eu estou sem foco. Aí, aqui, ficam as orquídeas floridas, ou que vão florir. Aí, eu já coloco elas à vista aqui, pra elas tomarem mais claridade. Essa daqui vai abrir, né? A floração. Né? Uma delfal. Olha que vai abrir uma floração. Lá em cima, aquela que acabou de abrir. E, como eu disse, aqui embaixo tá as pimentas. E do lado de cá, né? A outra, que já está aberta há algum tempo. Maravilhosa. Então, pessoal, aqui em cima tem uma tábua com calan, com calancôs. Com várias espécies de suculentas. Várias mesmo. Tem o coxinho. E tem várias outras espécies. Então, pessoal, eu vou pintar isso aqui tudo que vocês estão vendo. Só não sei quando, porque eu sou uma só. Eu não tenho quem me ajude nesse sentido, não. Comecei a pintar os vasos. Esse eu mostrei pra vocês. Né? Esse aqui eu pintei. Os vasos pretos, eu não gosto deles pretos. Eu não gosto. Então, com o passar do tempo, eles ficam feios, né? Ressecados. Eles são de aquilatas. Eu pinto, né? Como vocês sabem. E os vasos coloridos eu já deixo. Eu já gosto. Mas latas, eu até tenho, né? Eu pintei todas. Eu tenho essa, que eu já mostrei em vídeos anteriores. Eu tenho essas, aquelas ali. Eu tenho essa, que eu pintei esses dias. Mostrei também. Mas tenho esses aqui ainda. Pra pintar. Eu não gosto de vaso preto. Não tem nada contra quem gosta. Mas eu, pessoalmente, pra mim, eu não gosto. Eu gosto de vasos ou pintados, ou coloridos, ou todo uniforme. De uma cor só. Marrom, assim, e tal. Preto, eu não gosto. Não sei por que eu não gosto. Eu gosto de mais alegria, assim, no jardim. E não importa muito, assim, a tonalidade ou a cor. Vocês podem ver que todos os meus vasos são pintados. Mesmo os que eu fiz do cimento, né? São pintados, né? Feito à mão. E pintado. Literalmente feito à mão, né? Então, todos esses aqui. Eu que fiz todos. Todos, todos. Menos esse, claro, né? Porque esse, né? Lá minha bota. Quem me acompanha sabe. E demais, todos. E esse aqui, né? Que foram comprados. Esses dois aqui. O resto aqui, tudo eu fiz. Esse aqui é uma reciclagem. Que eu pintei também. Fiz um cacto. Esse aqui eu ganhei do meu vizinho. Muito lindo. Esse ferro aqui com essas flores. As flores são de ferro, viu, pessoal? E aí tem os dois lados. Eu pintei os dois lados. Eu posso enjoar de um lado. Eu viro pro outro. Pintei um pouquinho só diferente. Só um pouquinho pra não dar muito contraste. Aí ficou legal. Mas, então, aí como eu tava dizendo. Eu gosto de tudo pintado. Não sei. Traz uma certa alegria pro jardim. Eu penso assim. Ou tudo. Num tom só. Pra que as plantas realcem. Né? Ou eu gosto assim. Como vocês estão vendo. Tem gosto pra tudo, tá? Eu não tô julgando o gosto de quem gosta do vaso. Sem ser pintado. Olha, esses verdes ali. Eu gosto porque eles já são, né? Eu comprei aqui. Eu queria todos assim. Sabe? Mas eu não consegui. Então, eu comprei branco. Comprei. Eu queria, tipo, unificar, né? Eu não sei se é essa que é a palavra. Aquele ali, olha. De azul. Era um vaso preto. Tipo aquele só aqui de outro modelo, né? Ele era preto. Olha como ele deu uma alegria pro meu quintal. Isso tem muitos anos. Esse já tem uns quatro anos que eu pintei ele. Na época ainda tinha tinta... Era só tinta RVA mesmo, né? Essa lata já também tem bem tempo. Então, eu acho que traz, assim, uma certa alegria pro jardim. Do contrário, assim, ó. Tudo marrom. Igual a minha menina linda ali. Tudo marrom. Eu também gosto. Sabe? Mas, então, aí eu tenho vaso de várias cores. Quando eu olho aqui, eu vejo os vasos. Eu vejo os vasos porque as plantas já são todas verdes, né? O que diferencia muito raramente são os tons de verde. Verde, claro. Verde escuro. Verde pintado. Mas tudo verde. Então, eu gosto de uma corzinha pra não ficar tudo muito, muito, muito verde. Ainda que eu amo o verde, né? É isso. Aqui embaixo estão alguns... Esse ali eu fiz. Não, esse que eu ganhei do meu vizinho. Esse daqui são latinhas de sardinha. Que eu fiz também. Que eu acho muito lindas, muito fofinhas. E é isso. Bom, pessoal, eu vou fazer um próximo vídeo de desafio, tá? Foi um convite feito pela Maísa Saraiva pra fazer emojis. E só não fiz dessa vez porque tá tudo fechado. E eu tô procurando a tinta vermelha. Então, aí eu ainda não fiz, viu, Maísa? Não esqueci, tá? Porque eu estou à espera da tinta vermelha. Pra fazer olhinhos, essas coisas. Emojis sempre tem, né? Os olhinhos. Então, por isso que eu ainda não fiz, tá, Maísa? Mas olha aqui, pessoal. Esse lado aqui eu fiz essa prateleira. Pintei os tijolos de tinta de parede, né? Que sobrou aqui em casa, amarela. E as tábuas também, né? Já estão molhadas porque eu molhei hoje as plantas. Coloquei aqui minhas samambaias, a avenca, meu pacová. Desculpa aí, o louro que eu estou metendo aqui, tá, pessoal? E aqui embaixo ficam as minhas marantas. Vou deixar o louro explicar pra vocês. Aqui ficam as marantas, né? O meu sapinho folgado, né? Então, é isso. Eu coloquei os tijolos de amarelo. Coloquei duas tábuas, as marantas aqui no meio. Tem mais uma lá na frente, porque não cabe, porque a lata é muito grande. E aqui em cima ficaram as alocáceas, né? A alocácea amazona. Que é essa que tem esse zigue-zague na... Tipo um cianinha, né? Na borda. E essa planta que eu amo muito também, que ela é linda. E aqui um avencão que eu comprei no último dia 31. 30. Último dia 30. Comprei esse avencão aqui, torçam por mim, porque aqui em casa é muito quente, né? Então, eu coloquei ele aqui. E veio até de brinde uma samambainha aqui no meio. Uma avenquinha, estão vendo? E ele é lindo, esse avencão. Sou apaixonada com ele. E eu pus ele aqui atrás da alocácea, que é um lugar mais frio que eu consegui até agora. Ela tá até entortando pra cá. Porque aqui em casa é muito quente. Mas como eu tenho essa avenca, tem a dobrada ali na frente, eu acho que ela não vai sentir tanto. Então é isso. Aqui ficou essa prateleira simples, de tijolo. Algo que eu posso tirar, mudar, limpar, né? E como já é de tarde, já tá escurecendo, as marantas já estão indo dormir. Elas levantam pra dormir. Levantam as mãozinhas pra cima quando é noite. Elas já estão começando a brumar ali, estão vendo? Pra dormir. Coisa de marantas, né? Aqui é a casa da minha cachorra pretinha. E aqui, esse banco, tá até com a mancha ali que passaram alguma coisa, encostaram. Mas eu pintei ele de amarelo também, pra combinar. E nele eu coloquei os vasos grandes, né? De Comigo Ninguém Pode. Olha o tamanho, pessoal, desse Comigo Ninguém Pode. Então, pessoal, ele tem três metros. Na verdade, ele dá mais, né? Lá em cima está a copa dele. Tem uma cana muito comprida, que vai vindo aqui, ó. Encontra com o outro menor. E aí vai vindo. Aqui ele fez uma curva. Tombou aqui, ó. Tombou aqui, estão vendo? Aqui quebrou, eu pus lá dentro. Ele, esse aqui era grande também, quebrou. E está nesse vaso aqui. Aqui embaixo fica a minha espada, lança de São Jorge. E aqui, o outro Comigo Ninguém Pode, do lixo. Também tem esse aqui no meio, né? Esse é um pouco mais pintado do que esse. São diferentes, viu? Parece igual, mas não é. Olha aqui. Esse tem menos pinta. Esse tem mais pinta. Aquele outro que eu mostrei antes para vocês é diferente desse. São três ou quatro espécies que eu tenho. E é isso. Então, aqui ficaram essas pratas. Aqui tem uma que tem recuperação, que não está bonita de se ver. Bom. E eu estou mostrando para vocês, assim, mais ou menos como está tudo. Porque, na verdade, ainda vou mexer, vou pintar mais coisas, né? E a visão aqui ficou assim. A parede não está pintada, então realçou o amarelo dos tijolos e das tábuas. E realçou o do banco. Está molhado, porque eu molhei as plantas. Mas de manhã estava sequinho. Então, tá. Viu? Um beijo no coração de todos vocês. Mais, eu não esqueci, tá? Eu estou esperando o meu vizinho trazer a tinta para mim, que ele foi na rua. A gente está de quarentena, né? Então, quando sai alguém, a gente aproveita e pede para fazer favores. Se ele conseguir encontrar a tinta vermelha, eu creio que eu vou fazer ainda essa semana. Mas se ele não conseguir, fica para a próxima, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.